Faz tanto tempo que a gente não se vê Nem sei mais como falar com você Não estou dizendo que preciso do seu amor Mas de vez em quando a saudade me tratou Me tinha que você se lembrar de mim Pois eu me lembro bem de você Tudo que já disse sobre mim Está guardado com tudo o caminho que consegui Me diga o que você fez esses meses Porque eu queria falar com você Nem me lembro mais Como puxar assunto Mas queria escutar seus longos áudios de novo Voltar a falar com você sobre tudo Até se dançar sem sobrar assunto Lembra da dança na chuva? Foi tão bom Cantando juntas no mesmo som E reputa que eu estou bem sem você Mas seria tão bom se pudesse te ver Me diga o que você fez esses meses Porque eu queria falar com você E ative o que você conhece Certo? Terei a ative o que você conhece Mas para você E ative o que você conhece Como você